O que é o Wii, o Call Crash? Mudou já o Wii seu, cara? Como assim? Eu não entendi qual o Call Crash. Você é de Portugal, Call Crash? É isso mesmo? Pelo jeito que você fala, você é de Portugal, não é? Deixa eu ver o que ele passou. Ah! Cadê? Cadê? Rack! Tiros, perdi o problema. Porra é essa? Tiros, perdi o problema. Tiros, perdi o problema. Tiros, perdi o problema. Ai, contato! Tiros, perdi o problema. PORTA ASUSTO QUE ANHA VAI, MANO? PORTA ASUSTO, MANO? Satara Então é Deve ter algum aqui Os caras é muito troll Eu sou muito troll Na moral O que tem aqui Clica nela e coloca o fone de ouvido Parece que está Por causa disso é um round Mano Por isso tem alguém passando na porta Muito tenso Nossa Não fone de ouvido fica perfeito já Parece que estão batendo na parede Na moral Vou salvar esse link Puta link que foda Para trollar mano Nossa Chegou a sua namorada Na Bia Oi Bia Caralho mano Muito foda Muito foda